Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal que é falando como votar e justificar o seu voto, você morando fora do país, você mora no exterior, como eu, como é na Itália e tem muitas pessoas que me seguem que eu sei que moram fora do Brasil, algumas aqui na Itália, outras em Portugal, alguns lugares aqui da Europa então eu queria estar falando pra vocês como fazer isso, porque talvez pode ajudar alguém já que eu falo também, estou começando a voltar a falar sobre a Itália, sobre algumas coisas aqui então vamos lá, vou dar pra vocês as dicas, vou estar falando aqui não sei se eu vou conseguir carregar esse vídeo em tempo para quem precisa, né, pra votar mas se caso não der tempo, dá pra vocês votarem nas próximas eleições, vocês já podem usar como dica então a primeira dica pra você votar aqui no exterior, depois eu vou estar falando pra justificar o voto é você, eu tô olhando aqui na minha colinha, você transferir o seu título da cidade que você mora pra onde você está no caso eu, eu era da Bahia, eu transferi o meu título, eu levei o título, vou deixar aqui embaixo os links de acordo com tudo que tem escrito e que documento você vai precisar, né, mas assim, depende de onde você está eles vão exigir o documento, você vai no consulado, no caso eu fui no consulado em Milão e aí eu levei todos os meus documentos brasileiros e também os meus documentos italianos que às vezes precisa, e aí eu transferi o meu título do Brasil pra cá e aí quando tiver as votações, as eleições, você vai votar, você não é obrigado a votar nas eleições para prefeito e vice-prefeito, você só é obrigado a votar para presidente e vice-presidente, entendeu? então, primeira dica quando é pra prefeito, coisinha assim de cidades, não é obrigatório vocês votarem, eu falei pra vocês e pra você transferir o seu título, você procure um consulado que esteja mais perto de você, pra quem mora aqui na Itália não sei que região você está, mas assim, eu sei que aqui na Itália tem Milão e em Roma não sei se tem outros lugares aqui da Itália, mas pra mim o mais próximo fica Milão então tem um site também que eu vou deixar aqui embaixo pra quem mora aqui na Itália é o site do consulado geral de Milão, que vocês podem estar olhando você faz a prenotação, pra fazer essas coisas, você tem que fazer a prenotação lá certinho pra título de eleição, tá? se você fazer pra outras coisas, eles não vão aceitar pra você transferir o título pra o país que você esteja você tem que estar no país pelo menos 3 meses residente então, eu transferi o meu depois de muito tempo, porque eu estava com preguiça mas assim, eu transferi o meu que eu já estava aqui, acho que 5 anos depois de 5 anos eu transferi, mas assim, mínimo 3 meses e pra transferir o título, caso você esteja próximo às eleições você tem que transferir o título no máximo 150 dias antes das eleições então, não sei se no caso aqui, quando eu colocar o vídeo, se você vai estar em tempo mas se não tiver paciência para a próxima, dá pra votar agora, pra justificar o voto primeiro, a dica é justificar o voto toda vez que você não votar porque senão você vai acumular e quando você voltar ao Brasil, eles podem te encher o saco podem ter problemas também com o passaporte, eu também já tive então é sempre bom você justificar pra justificar, o que você vai fazer? você pode, se caso você for no Brasil e você ficou algumas eleições sem votar você pode ir nos Correios pra justificar o voto e aí você paga uma multa, que é bem barata ou você pode ir até o seu consulado também e resolver isso, que aqui também resolve aqui, né? aqui no caso, pra você que mora na Itália mas quem não mora, vai no seu consulado do Brasil e lá você pode justificar o seu voto ou se não, tem um site também que ele é pra justificar voto só que assim, ele tá disponível pra algumas regiões do Brasil não sei se caso a sua região não tá disponível mas você pode dar uma olhada e eu vou deixar aqui linkado aqui no bloco de informações os links de tudo aquilo que eu tô falando então esse foi um vídeo bem rapidinho assim mas assim, eu acho que são as coisas assim mais importantes pra quem quer transferir o título pra quem quer votar que esteja morando fora do seu país que é muito importante, porque vocês sabem, né? o Brasil obriga praticamente a votar então se você, caso você queira votar queira estar tudo tranquilo em regula esse vídeo eu acho que vai ser útil espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, clica aí no gostei se querem mais vídeos do tipo e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto